Tenho guardado em meu relicário Lembranças de uma paixão Inspiram essa melodia Trazendo alegria ao meu coração Momentos que já não existem Perdidos em um trupilhão Momentos que já não existem Perdidos em um trupilhão Tenho guardado em meu relicário Lembranças de uma paixão Inspiram essa melodia Trazendo alegria ao meu coração Momentos que já não existem Perdidos em um trupilhão Momentos que já não existem Perdidos em um trupilhão Lembrar o passado e não ser enganado Por um amor qualquer Viver o presente Intensamente olhar o futuro E acreditar Sempre alcança Quem sabe esperar Música 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 Lembrar o passado e não ser enganado Por um amor qualquer Viver o presente Intensamente olhar o futuro Música 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 Momentos que já não existem Perdidos em um trupilhão Momentos que já não existem Perdidos em um trupilhão Perdidos em um trupilhão Perdidos em um trupilhão Música